Você tem instalado no seu computador o aplicativo do Zoom? Faz reuniões por ele? Você tem certeza que o Zoom está instalado corretamente no seu computador? Se você não tem certeza ou nem sabe, melhor você continuar vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Wilson Carlos e é um prazer enorme ter a sua presença, a sua audiência aqui em nosso canal. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixe seu like, comente abaixo, ative as notificações, todas, para estar recebendo aqui os novos vídeos, alertas de novos vídeos em nosso canal. Bom, a questão é exatamente, saiu uma atualização para o Zoom, versão 5.6.6, eu ia falar um pouco sobre ela, mas eu vi algo interessante que eu achei melhor trazer antes de falar sobre a atualização. É muito importante, você que tem o Zoom, ó, eu falo por mim, eu tenho o Zoom há um bom tempo, trabalho com ele e não tinha me atentado a esta questão. É, pois é. E o meu estava errado. Agora está certo, arrumei ele, tá? Belezinha. Vamos ao vídeo. O sistema operacional que você usa no seu computador, ele é 32 bits ou 64 bits? O Zoom que você tem instalado aí no seu computador, ele é correspondente ao sistema que você tem instalado? Ele é 32 ou 64? Porque se você tiver o Zoom em 32 bits instalado em um Windows, exemplo, 10, 64 bits, você vai estar perdendo eficiência no seu dispositivo. A melhor performance. Como que você descobre aí se o seu Windows que está instalado e o seu processador é 64 bits? Você pode vir aqui no pesquisar do seu Windows, no meu caso ele é o Windows 10, eu escrevo 32, aí já aparece até uma informação, ó, ver se... Eu abro, clico aqui em abrir e vejo que já me dá aqui, ó, algumas informações sobre meu computador e fala aqui qual o processador, todas as informações e tipo de sistema. Sistema operacional de 64 bits, processador baseado em X64. Para você chegar nesta tela aqui, existem outros meios. Vim aqui no pesquisar e escrever aqui, ó, sobre, ó, sobre o computador. Você pode escrever, vai aparecer a mesma tela, ó, aparece essa mesma tela aqui também. Ou você pode, no seu computador, a tecla Windows mais a letra I, aí vai abrir a tela, você escreve aqui, ó, sobre, aparece sobre o computador, ó, ver a versão. É a mesma pesquisar do começo, né? Vai dar sempre essa telinha mostrando que o meu sistema aqui é 64 bits. Caso o seu sistema operacional seja 32 bits, mas o seu processador seja 64, você pode mudar o seu Windows para 64. Caso o seu processador seja baseado em X32, você não pode colocar o Windows 64. Então, isso aqui é o que vai fazer a diferença. Se o seu processador, se ele é X64, aceita 32 ou 64. Se for o X32 ou 86, apareça aqui, é somente o Windows 32 bits, não aceita 64. Com essas informações em mente, como que eu vou descobrir se o meu Zoom instalado, ele é 32 ou 64 bits? Boa pergunta. Você vai vir no seu computador e você vai apertar as teclas Ctrl, Shift, Esc. E vai abrir aqui o Gerenciador de Tarefas. Ou, caso você não consiga, você pode vir na barrinha do seu Windows, botão direito aqui do mouse sobre ela e tem aqui, ó, Gerenciador de Tarefas. Você vai vir aqui nesta aba de Detalhes, clicar sobre ela e nessa coluna logo abaixo, onde tem nome, PID, Status, nome, aqui, ó, Você pode escolher qualquer campo desse aqui, ó, parar o mouse sobre, clicar com o botão direito do mouse e tem aqui, ó, Selecionar Colunas. Clique nesta opção, vai abrir este quadradinho aqui para você e nele você vai procurar por Plataforma e vai marcar essa opção. Então, ok, pronto, veja que agora apareceu aqui uma questão de Plataformas e está me informando qual que é a versão dos aplicativos que estão ali rodando. Vamos procurar o Zoom aqui, ver se nós achamos aqui, vai ser mais alguma coisa dos últimos aqui, Zoom. Aqui, ó, Zoom, achei ele, ele está aberto ali, Zoom, ó, em execução e tal, 32 bits. Então, olha para você ver como que o meu Zoom está errado. Porque se o meu computador, o meu Windows, meu processador, tudo é 64, por que que ele está rodando um software em 32 perdendo eficiência? Também tem que ser o 64 bits. Porque, ó, os softwares rodando em 64 bits, ele vai trazer melhor performance, vai trabalhar melhor no seu computador. Mas como que eu vou baixar esse Zoom em 64 bits, então? Você pode acessar a internet, o navegador, na página zoom.s barra download, como está aqui. E veja aqui, ó, cliente Zoom para reuniões. Você vai fazer o download, não vai clicar nesta opção. Porque, ó, veja, aqui é o Zoom 32 bits. Já que o meu sistema, o meu Windows e o meu processador são 64 bits, eu tenho que baixar esta versão aqui, ó, para o Windows de 64 bits. Você vai clicar em baixar aqui, ó, neste botãozinho, baixar, clica aqui, ó, ele já vai começar a fazer o download aí para você. Vou clicar aqui em salvar. Pronto, ó, já está fazendo o download aqui do Zoom para a versão 64 bits. Agora eu vou desinstalar o Zoom que está instalado aqui no meu computador. Para que realmente, quando eu faça uma instalação nova, ele venha já todas as informações de 64 bits, né? Eu não vou instalar sobre, eu vou desinstalar. Então eu venho aqui, ó, adicionar, pesquisar, adicionar ou remover programas, né? Eu vou clicar em abrir. Aqui ele já vai me dar uma lista de programas que eu tenho instalado no meu computador, já que o Zoom vai ser uma das últimas opções. Zoom, desinstalar, ó, a versão 566.691. Vou clicar em desinstalar. Já está sendo desinstalado o Zoom do meu computador. O Zoom já foi desinstalado aqui do meu computador, ó. Veja que o ícone já desapareceu aqui da tela. Aqui está o Zoom que eu baixei aqui da versão 64 bits e vou clicar em instalá-lo agora aqui no meu computador. Já está sendo instalado no meu computador o Zoom 64 bits agora. Já está instalado novamente o Zoom aqui no meu computador. Veja que agora já é a versão da Ben 566.691. É a mesma versão que está aqui. Mas agora vamos ver qual é. Se ele é 64 ou se ele é 32 bits, né? Vou fazer o login na minha conta. Pronto, já fiz o login do Zoom na minha conta. Percebam que está em inglês. Vou mudar para português. Já mudei o meu Zoom para português. Caso você não saiba como trocar o seu Zoom para português, tem o vídeo nos cards na descrição do vídeo mostrando como que você efetua isso. O meu Zoom agora, se eu clicar aqui também, se eu clicar aqui sobre ajuda, sobre o Zoom, não vai estar mostrando nada se ele é 64 ou qual a versão. Para nós descobrirmos, vamos novamente fazer aquela... Vamos aqui pelo gerenciador de tarefas. Ctrl Shift Esc. Já abriu. Vamos aqui na abinha de detalhes. Temos aqui já a opção de plataformas abertas. Está aqui. E vamos procurar aqui novamente o Zoom. Vamos encontrar o Zoom aqui agora. Ó, aqui está o Zoom agora rodando. Ele é agora a versão 64 bits rodando no meu Windows. E isto aqui vai trazer melhor estabilidade, melhor performance para o Zoom dentro do seu Windows instalado no seu computador. É isto aí, pessoal. Então, o meu Zoom era 32 bits. Agora, vamos para a versão 64. Ter melhor performance, tanto do aplicativo como com todas as configurações do meu computador. Do meu sistema operacional, o meu processador. Então, todas as informações coincidem. São tudo ali em 64. Não há uma perda de eficiência. Isto é muito importante. É só você fazer uma pesquisa na internet, ver aí sobre a questão de softwares 32 e 64. Se o seu computador, conforme eu virei e falei no vídeo, ele é um processador mais antigo, somente 32 bits, não tem como. Ah, mas o que eu faço para mudar? É só trocando o processador. Não existe nada que você instale. Não é alguma coisa virtual. É uma coisa física. Já, se o seu processador, ele é 64 e o Windows, que está instalado, é 32, Aí você pode mudar para 64 bits o seu Windows, para depois mudar o seu software 64. Tá bom? Porque não adianta querer instalar softwares 64 bits em Windows 32, que também não vai funcionar. É incompatível, tá? Não funciona. Seu processador 64, o seu Windows 64, aí os seus softwares instalados podem ser 64 bits também. Não tem como manipular isso aí não, tá? E se tentar manipular, vai ficar pior ainda do que você imagina. Com todas essas informações, se você ainda tem dúvidas, precisa de uma assessoria, eu trabalho, presto assessoria, dessa forma também, para a questão aqui do Zoom, OBS e outras. Meu telefone é o primeiro link na descrição. Você entra em contato. Agendamos um horário. Você vai saber qual é o valor que eu cobro por essa assessoria. E nós compartilhamos ali mais informações. Tá bom? Aqui no vídeo é gratuito. Somente peço que você deixe seu like, comente abaixo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. E se você acha que essa informação foi relevante e quer contribuir para com o nosso trabalho, existe aqui abaixo uma forma de uma contribuição, que é o aplauso, um coraçãozinho, aplaudir. Contribuição de 2 a 50 reais, ao qual se você puder nos ajudar, eu serei eternamente grato. Que Deus abençoe e proteja você e toda a sua família. E nos encontramos no próximo vídeo. Vamos falar das atualizações que teve aqui na versão 5.6.6 do Zoom. Tchau, fui! Tchau, fui!